No final da tarde da última sexta-feira, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Roupi, anunciou duas novas obras para a região da 4ª Divisão. Confira a reportagem. Aos insistentes pedidos aos dois vereadores da 4ª Divisão, o Zé Nelson e o Vicentinho, além da sociedade lá geral, da sociedade civil, principalmente a sociedade de amigos de bairros, e pelo estado precário de duas pistas principais, lá a Quílio P12 e a Estrada da Sondália, principalmente na área urbana, bem urbanizada, nós conseguimos ajeitar aqui no orçamento 900 mil reais para a execução do recape destas duas pistas. A Atílio P12 não vai ser possível, neste momento, completar toda a estrada. Ela vai ser asfaltada até o Amarelinho. E a Estrada da Sondália vai até a escola estadual. Marisa Ferreira Piva. A escola Marisa Ferreira Piva. Ah, é da Afonso Salero. Ah, é a escola Marisa Afonso Salero, é a filha do Salero aqui, né? Então, veja bem, são duas pistas, duas vias em áreas extremamente urbanizadas, que terão um custo aproximadamente de 900 até 950, pode chegar até um milhão de reais, e que nós estamos autorizando. Estas duas pistas, elas não estavam no nosso programa original. A desapropriação vai continuar? Claro que ela vai continuar, só que não precisa ser esse ano. Então, todos os proprietários e os comerciantes que estão naquela área, terão mais um ano para atualizarem-se com o que vai acontecer na cidade em 2012. O que a CPTM vai fazer em função deste atraso? Que é muito importante. Ao invés de construir a passarela depois a estação, eles vão fazer uma licitação conjunta. Entendeu? Ia fazer a passarela depois a estação. Agora eles decidiram, atrasamos um ano, mas executamos a obra totalmente complementar. Quem ganha com isso é a população. E a gente também, pelo que a gente vem acompanhando o governo e dando apoio ao governo, os dois vereadores sempre votando com o prefeito, dando sentação ao governo. Acho que o governo também se civilizou com a gente, comigo e o Vicentinho, com a população na coalizão. E o povo ganhou com isso. Tanto coisa para a 4ª divisão. Acho que a 4ª divisão, esse ano de 2011, vai ser um grande pulo. Eu agradeço a administração, o Clóvis, ter feito um ótimo trabalho. Então, no dia de hoje eu já recebi essa notícia que seria feito o asfalto lá. Então, eu fiquei muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.